Pega no meu grelho e mama, me chama de piranha na cama. Oh, 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 oh. Ó. Vale, vale, vale. Deixa eu falar. Já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa sineta. Não seja um merda, entendeu? Seja um cara legal, seja uma mina legal, seja um mininix hiperfoda. Nossa, para todas. Aqui é inclusão, aqui é inclusão generalizada, para todas, entendeu? Por falar em comunidade, se você já está inscrito no canal, sabe que lá na aba comunidade, a gente sempre coloca alguma coisinha para quê? Para me bater um papo, para me dar uma engajada. E o vídeo de hoje é sobre o quê? Conselhos amorosos. Ai, eu estou animada. Você foi lá na comunidade, postou um textinho pedindo para a galera pedir dicas, contar o que está passando, e aí separamos as melhores, que estão aqui nessa caixinha chamada feasting, onde a gente vai enfiar a mão. Eu adoro, eu adoro enfiar a mão. Que susto que você fala, adoro feasting. Não tem alguma coisa legal de se falar, não é? O que é feasting? Mentira, eu não sei não, eu sou inocente. Não, eu adoro, não. Vamos ajudar o povo. Vamos ajudar um pouquinho? Queria mandar um beijo para a Diva Depressão, que também faz esse quadro de... Amiga deixa de ser trouxa. Amiga deixa de ser trouxa. Muito bom. A gente podia um quê aqui, né? Nossa, a gente podia fazer uma collab. Por favor. Diva Depressão, por favor, a gente não gostei. Até que ponto uma pessoa deve ter orgulho e se valorizar, sendo que a vida é curta e o mundo está acabando? Deve-se abrir mão de um carinho legal, porque o cara já te magoou? Ou aproveitar o momento e seguir a vida depois? Gente, a vida é curta. Então procura outra pessoa. Achei meio pesado, mas tipo... Não, mas o que ela quis dizer é, tipo, o cara já me magoou. Próximo. Mas a vida é curta demais para eu não ficar com ele, já que eu quero. Mas não, a vida é curta demais próxima. Não, acho que você está procurando motivos para continuar com ele. É, eu também acho. Tipo, ah, eu quero continuar com ele, eu vou encontrar um motivo aqui. Pra quê, sabe? Tem tanta gente aí. Tem tanta gente, tem tanta gente. É, compra um Vibris. Oi, Valen e Fabão. Eu gosto do mesmo cara faz três anos, eu sei, é muita coisa. Mas eu sempre fiquei com outras pessoas nesse meio tempo. Porém, eu não consigo parar de pensar nele e acho que ele me vê como amiga. Amiga, eu sou a pessoa perfeita. Nossa, eu não vou nem falar mais. Eu sei que preciso superar, mas não consigo parar de pensar nele. Preciso de uma luz, porque eu realmente não consigo sair desse buraco. Esqueci de falar que amo vocês e que o canal está me ajudando muito. Obrigada de verdade. Amiga, eu fiquei apaixonada pelo mesmo moleque durante dez anos. Tipo, eu comecei a namorar com esse menino quando eu tinha 16 e eu fiquei apaixonada por ele até há pouco tempo atrás, assim. E eu ficava com pessoas, namorava outras pessoas, mas não consegui esquecer, assim. Tipo, apaixonada mesmo. Via, tremia, ficava... Cara, eu acho que assim, o único conselho que eu tenho é não leva a sério. Tenta desobstruir isso, assim. Tipo, olha pra isso e faz piada disso, sabe? É a única coisa que dá pra fazer. Porque o sentimento só vai embora na hora dele ir embora. Eu acho que uma coisa que, tipo, nunca se esqueça o motivo do término. É. Você fica romantizando quem ele era, porque... Porque aí você tem a prospecção de que em algum lugar você seria mais feliz, mas você não seria mais feliz do que o que você pode ser agora. Valen, eu sou safada e meu namorado é caisto, todo filosófico e religioso. Ai, vai, tô entendendo, tô entendendo, cara. Ah, ah. Nós namoramos há um mês e ele disse que quer esperar o momento certo para termos relação. Pois ele diz que não quer que eu pense que ele só quer isso de mim. Temos quase 30 e já falamos em casamento. Ele é um homem maravilhoso e iluminado, mas nesse momento eu quero muitas luzes apagadas comigo em cima desse homem. O que eu faço? Beijo. O que tá acontecendo com o mundo? Eu sou a pior pessoa pra comentar sobre isso, porque eu não entendo. Eu não entendo a castidade. Desculpa, eu dou no primeiro encontro. Infelizmente, eu tenho que admitir isso aqui. Eu posso ser cancelada por isso? Eu não entendo. Sobre nós. É que aquela Beatriz do BBB, que ela é virgem? Ela é virgem. É uma coisa que eu não consigo conceber, entendeu? Eu também não consigo entender, não. Eu respeito. Eu quase não respeito. É isso que eu acho que eu posso ser cancelada. Não, eu respeito. Beleza, guardar aí o seu selinho numa caixinha bonitinha e tal. Moleque, que se foda, entendeu? Vamos encher a cara de uísque e trepar até o dia seguinte. Cara, o que é isso, gente? O que é isso, moço? Vai transar, cara. Tem 30 anos. Não, e já tá namorando há quase um mês. A mulher já entendeu que tu não quer ela. Juro, teve um cara que eu namorei. Olha, já tô tirando as histórias do bolso. Teve um cara que eu namorei que ele, no primeiro encontro, não quis transar comigo e eu fiquei indignada. Mas por que? Ele ficou insegura? Não, ele não queria que eu pensasse que ele só queria isso de mim, porque ele era muito mais velho que eu. Depois eu namorei só porque só namorando que ele ia me comer. É tipo, ah, eu te amo muito. Desculpa, brincadeira, moço. Desculpa, senhor. Senhor. Mas eu acho que tipo, cara, 30 anos, a galera já tá cavala velha. Caralho, que merda, ela tem 30 anos e não tá precisando ser comida, cara. Compre um vibrador. Não, isso aí, tu já devia ter feito há muito tempo. Gente, vai dar pra outro, menina. Vai, baixa o Tinder. Mas assim, não precisa também terminar com ele, não. É, abre um relacionamento. Há um mês, um mês, né, galera? Nem é relacionamento, não faz a Luísa Souza, não. Um mês. Respeite-os. Dicas práticas para tirar o amor romântico do centro da vida e ficar na merda toda vez que o cara mostra que é um babaca. Abre parênteses, beijos ao meu canal e te espero em Paris. É, cara, eu acho que a gente tem que aprender a parar de chamar os, tipo, os cara ou as mina de merda só porque a gente romantiza todas as relações. Isso é importante, tipo, e eu acho que é o que nem o conselho daquela menina, outra lá, não leva a sério, cara. Porque tem uma coisa, tipo, de você ir sem esperar nada. Se joga sem esperar nada, sabe? Cara, eu tô pensando aqui que eu peguei um menino lá, o do Meier, e ele... E eu dei um ataquezinho, um mini ataque de ciúmes. Eu peguei o moleque duas vezes, dei um mini ataque de ciúmes, e aí ele olhou pra mim e falou assim, mas você mente aí no seu canal. Ele falou isso. Mas você, você dando ataque de ciúmes. Aí eu falei, realmente, que merda. Eu sou uma farsa, caralho. Eu falo pra vocês, ninguém quer dizer isso. Cara, mas é foda. Eu acho que é isso, tipo, a gente sente as coisas, a gente faz essas merdas, a gente romantiza as relações, mas a gente não pode levar a sério, entendeu? Tem que rir disso. Tem que olhar pra si e falar, caraca, olha como eu tô sendo teteu. Oi, Valen e Fabão, espero que esteja tudo bem por aí. Seguinte, tô tendo sentimentos por uma amiga, mas pro sentido de querer dar uns beijos. Nós somos bons amigos, conversamos sobre tudo, temos intimidade no sentido de contarmos tudo um pro outro e não ter medo de ficarmos vulneráveis também. A questão é que genuinamente sinto que possa ser recíproco, mas e o medo de perder a amizade? Ajuda eu. Ah, moleque, já foi, já. Como assim, já foi, já? Cara, já tá acontecendo, entendeu? Mas aí que tá. Peraí, ele sente que é... ela ou ele sente que é recíproco? Ele sente que é recíproco, mas tá com medo de perder a amizade. A gente, cacar a mão na coxa. Se vocês contam tudo um pro outro e vai perder a amizade, por quê, entendeu? E não cai naquela de, tipo, contar alguma coisa pra botar ciúme. Tipo, ah, vou contar alguma coisa. Não faça isso. Não, se vocês confiam, têm uma confiança mútua e contam tudo um pro outro, vai, fala, aí talvez dê uma estremecida, mas depois volta. A amizade tem dessas coisas mesmo, entendeu? E ainda mais nesse caso, que, tipo, além da amizade ainda existe essa troca que ambos já entenderam que pode caminhar ali pro romance e não. E tomara que caminhe, porque deve ser muito legal você se relacionar com uma pessoa que já te conhece, sabe? E, tipo, amizade e relacionamentos são construções, né? Você vai construindo a parada, assim. Então, eu acho que tem que ser bem honesto mesmo pra, justamente, construir mesmo uma parada sólida, assim. Ah, 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 ah. É tipo isso, sabe? Conta uma piada, tipo, vai assim, porque é isso? Fala, não, nada. Rolou uma trend no TikTok, né? Tipo, melhores amigos, aí um beijava o outro sem o outro saber, tá ligado? Tipo, envia o que dava. Ah, é? Rolou essa trend. Rolou isso? Entre os jovens. Beijo pros jovens. Beijo pros jovens. Espero que nenhum amigo meu tenha te beijar. É assim, muitas vezes mais acesso a trend. Olha o seu Mãe Nico. Como se relacionar com alguém que não aceita sua família? Cara, tem uma opinião polêmica sobre isso. Eu também. Relacionamento não é com a sua família. Eu também ia falar a mesma coisa. Primeiro, a pessoa não tá se relacionando com a sua família, a pessoa tá se relacionando com você. Então, aceitar sua família, não aceitar sua família, foda-se. Por que que tu precisa ficar com a pessoa e com a família ao mesmo tempo, no mesmo recito? A pessoa precisa de aceitação. Ah. Sabe? Ela precisa ser aceita e a família precisa aceitar. Não é pra tanto, galera. É? Não é com a sua família que vai beijar, não é com a sua família que vai construir uma vida. Eu não vou nem falar nada. Eu tô com o Fabão de cabo a rabo. Ah. A plateia... A plateia interativa. A plateia interativa. A plateia interativa quer falar aqui. Fala, garota! E se a sua mãe não gosta dele ou dela, você não fica meio... É, não, eu, assim, é porque depende da relação que você tem, é porque provavelmente essa pessoa tem uma relação forte com a família, né? Com a família. Eu fico ressabiada quando a minha mãe não gosta de alguém que eu tô pegando. A minha mãe nunca dá opinião, nunca. Mas quando ela dá, eu fico ressabiada, sim. Não, é, mãe, aí são os que agora, tipo, família, sei lá, minha prima não gosta dele. Foda-se. Foda-se, né? Agora, minha mãe... Mas aí também vamos entender o motivo. Mãe, beleza, por que você não gosta? Mas eu acho que nesse caso, é o namorado que não gosta. Ah, então... Não vai, então, porque o namorado não gosta. Ai, peraí, calma. O namorado... O namorado dessa menina que não gosta da família dela. Não é a mãe que não gosta. Mas ela tem um apego muito grande à família? É, eu acho que a questão... Eu acho que deve ter, pra ela fazer essa pergunta. Ah, então... Não leve ele. Não deixa ele entrar no seu círculo familiar. Eu acho que você pode... Eu acho que você não precisa levar ele. Porque senão vai ficar aquele negócio de tipo, ou eu vivo com o meu namorado, ou eu vivo com a minha família. Não, você vai viver com os dois. Onde você estiver com a sua família, ele não tá. Quando você estiver com ele, sua família também não tá. Só não se prive de não ver a sua família por causa dele e vice-versa. Porque aí você tá vivendo em função de dor, pelas pessoas, não por você. É. Acho que é isso. Tô com um tabão. Acho que é isso. Eita, meu Deus. Eu virei ONG do meu namorado. Sabe essa expressão? ONG? ONG do meu namorado? É, ONG de macho. ONG de macho. Beijo pra Deia. Beijo pra Deia. O que é isso? ONG de macho? ONG de macho é um conceito desenvolvido pela Deia, do Não Inviabilize. Pra falar de mulher que quer ser assistente social de homens. Tá, já entendi. Vou mudar a vida dele. Já entendi. Ele vai conseguir um emprego melhor, ficar mais bonito. Já entendi tudo. Tem uma condição financeira melhor do que a do meu boy. Ai, gente. Joga na cara. Caso de gente rica, caso de gente rica. Tem uma condição financeira melhor do que a do meu boy. E direto, pago algumas coisas pra ele, porque quero ajudar. E sei que ele faria o mesmo por mim se eu não fosse um pobretão fodido. Mentira, essa parte eu coloquei. Desculpa. Faria por mim. Mas depois de dois anos de namoro, a coisa já escalonou pra eu emprestando dinheiro pra ele pagar faculdade, documento do carro, emprestando meu cartão de crédito. Ele sempre me paga. Mas já vi em situação de emergência e não tendo dinheiro guardado pra mim. O que acham? Já passaram por isso? Não, porque eu sou um pobretão fodido. Mas mesmo se eu não fosse, não passasse não. Cara. Ela nem tem mais cartão de crédito. Não tô vendo coisa boa nisso, não. Ele tomou o cartão de crédito dela. Ela não tem uma reserva financeira por causa dele. Não, eu não tô achando isso legal, não, cara. Também não. Termina. Tudo tem limite. Menos o cartão dela. Menos o seu cartão. Mas eu acho maneiro você... Ah, tipo, eu acho que é suave você pagar uns bagulho pro teu namorado quando... Um jantar, não sei o que. Um jantar, agora faculdade, documento do carro. Não, porque senão ele não vai fazer nada, pô. Tá me cheirando a golpe. Ela tá dando uma mensada pra ele. Ela virou mãe dele. Tá me cheirando a golpe. É, tá me cheirando a golpe também. Ah, não será? E às vezes não é nem um golpe consciente pra caralho, não. É só um cara que ficou meio... Acomodado. 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 Mas assim, não é legal isso. E daí pra mãe? Então, eu acho que ela tá meio que virando uma mãe ali, de sustentar ele. E homem ama isso, né? Tipo, ter uma mãe. Homem ama ter uma mãe. São os piores. São. Ai, cruzes. Cruzes também. Cara, mas me dá... Eu acho tão broxante o homem que precisa de mãe. Eu acho a coisa mais broxante do mundo. E casal que se chama de mãe e pai? Você já viu isso? O quê? Nossa, Freud revirou agora. Freud tá gritando assim. Freud vai fugir aqui. Menina, rala. Mete o pé, sai. Rala, 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 rala. Valen. Tem um relacionamento com um rapaz que foi pra Portugal. Eu gosto muito dele e temos um filho juntos. Porém, estamos longe. Ele gosta muito de brigas e discussão. Por mais que eu goste muito dele, cansa. Um amor platônico meu que morava no Zewa. Pô, é só gringo que tu gosta. Voltou. E eu tô balançada. Até que o platônico disse que veio pro RJ me visitar apenas. E irá morar no Espírito Santo. O que é mais fácil pra decidir nessa situação? Tô muito angustiada. Me ajuda, Valen. Ih, eu vou jogar uma cartada aqui. Não pega nenhum dos dois. É isso. Pega teu filho no colo. Abraça teu filho no colo. E vai pra uma praia. É, e faz esse aqui que foi pra Portugal. pegar teu filho de vez em quando. É verdade. Ele tem responsabilidade aqui sobre teu filho. É verdade. Pai presente, pai presente. Pelo amor de Deus. Pai presente já não é mais porque foi morador dela. É porque ele foi pro Portugal. E gosta de briga e violência. Agora, tu vai pegar esse cara que veio dos Estados Unidos. Ele vai pro Espírito Santo. Tu tá no Rio de Janeiro. E ela fala uma coisa que tipo... Transa com esse cara e... Beijinho. Ele veio por mim e tá indo pro Espírito Santo. Então ele não veio por você. É, se ele tá indo pro Espírito Santo... Deixa ele ir. Ele veio no Rio de Janeiro pra... Pra passar um tempo. Só ele ir com ela. Vê ela. Pega ele. Ah, então ele só veio pra... Ele só veio pra... Transa com ele no Rio de Janeiro e... Com camisinha. É. Pelo amor de Deus e vai viver. Não vai ter filho com outro cara que tá longe, entendeu? Não pode. Vale. Muito se diz da importância do diálogo numa relação. Mas às vezes o diálogo não pode atrapalhar? Pode. Próxima pergunta. O diálogo pode atrapalhar a relação? Ah, eu acho que às vezes blá, blá, blá demais atrapalha sim, tá? Ah, sim. Não, é. Porque é o que eu falei. Tipo, tem sentimentos que a gente sente que não necessariamente a gente tem que compartilhar com o nosso parceiro, cara. Nem tudo a gente precisa compartilhar com o nosso parceiro. Nem tudo a gente precisa compartilhar com o nosso parceiro. Nem tudo. Nem tudo. Tem conversa que atrapalha sim. E tem conversa que é nossa. Tem coisa que é concepção da nossa cabeça e tal. Uma coisa é, por exemplo, eu tive uma conversa esses dias, que eu vi um vídeo no Instagram, que era uma pessoa jogando um jogo, aí ela falava um fato, aí o namorado dela começava a falar sobre aquele fato, tipo, desde os primórdios e tal. Aí eu brinquei e falei assim, ah, e aqui você? Aí o Júlio falou, eu sou palestrinha? Eu falei assim, ah, eu... Um pouquinho. Então, tipo, foi uma coisa que a gente teve aquele papo de, tipo, cara, às vezes você se estende num assunto que... Não interessa. Tem necessidade, é. Não tem necessidade. E aí a gente se entendeu. Agora, se você quer pegar tudo que acontece, tipo, e querer transformar em assunto, aí pode dar uma zoada. Sabe uma coisa fundamental pra você ter uma boa relação? Você ter outras relações. Que aí você conversa com outras pessoas. E aí você consegue voltar para a sua relação de uma forma mais saudável. Mais filtrada. É. Sim, total. E você fica se sentindo... Você fica com a sua individualidade em dia, sabe? Intacta também. Você tem outras relações, você tem sua vida privada. Você precisa ter uma vida privada para além da vida... Tipo, eu peguei um moleque lá, o mineiro. Ele falou assim, ah, não, porque sei lá o que, eu odeio namorar porque quando a gente namora a gente vira o casal. Não. Pô, que me deu arrepio, moleque, virar o casal. Tá doido, eu sou eu e não quero ser casal não, cara. Quando se namora, eu acho que criam-se três vidas. A minha vida... Vamos supor, tô namorando com você. A sua vida particular. A minha, a sua vida particular e a vida particular do casal. Isso. Não é que a gente vire, tipo, uma única vida. Não, você tem a sua, tem a minha e os dois tem uma que vai administrando. Eu prefiro ter uma e outra e acabou. E acabou. Valen, faça um serviço social explicando pra galera que o outro não adivinha o que a gente pensa e precisamos falar sobre o que incomoda. Essa questão está no top três problemas conjugais mais reclamados em terapia de casal. Sou psicóloga. Curto muito te ouvir. Beijo. Isso eu acho que acontece muito quando a pessoa fica com receio. Puta, deixa eu pensar. É porque às vezes, sei lá, a pessoa tá sentindo uma coisa e não vai falar aquilo. Porque fica pensando já, será que isso vai gerar uma briga que vai durar o tempo inteiro que eu vou me poupar? Sabe o que eu pensei agora? Eu vi um vídeo hoje de uma menina no TikTok que ela parece o Grinch, aquela menina. Mas ela aparece direto pra mim no algoritmo. E ela fala, ah, porque eu amo muito meu namorado porque com ele eu me sinto muito segura, eu não tenho ciúmes. Eu acho que tem esse lugar da segurança também de você poder dizer coisas, sabe? Também é importante. Sem que aquilo que você falou vire um monstro. Vire um monstro. Ou contra você, que é o que você não quer também. Ou pode até virar contra você, porque aí você descobre um fato ali que você tava meio distraído, não percebeu. Também tá atrelado à lealdade isso aí. É porque assim, você não necessariamente precisa levar tudo para a relação, mas você tem que necessariamente se sentir confortável para dizer o que você precisa dizer. Total. E o que você sente se for pertinente também, né? Tipo, sentir qualquer coisinha mínima de, ah, eu acho que... Isso, não deduzir coisas. É, porque às vezes esse comportamento diz muito mais sobre a pessoa que tá sentindo do que sobre o outro. É. Minha amiga me apelidou como a famosa despedida de solteiro. O problema é comigo? Não entendi. Como a famosa despedida de solteiro? Minha amiga me apelidou... Pega ela e depois casa. Ai, gente, eu não gosto desse tipo de amizade não, hein? É, sua amiga é uma filha da puta, hein? Não gosta desse tipo de amizade não, você não é amiga não. Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Fica ligada. Tem problema nenhum contigo, não. É normal, isso é vida, pô. Tem aquela também que é o arco-íris, né? Posso jogar o bagulho da Carol Barcelos aqui? Que eu acabei de lembrar? Joga, joga. Eu fui ler a carta da mulher lá, da mulher, da mulher, ex-mulher atual, da Carol Barcelos. Supostamente. Eu achei ela tão honesta, assim, porque ela fala, tipo, cara, isso aconteceu comigo e a minha vida não podia parar. Porque você fica tão humilhado, né? Você fica tão humilhado que você fala assim, cara, por que comigo? Oh, meu Deus, por que isso foi acontecer logo comigo? Isso acontece. Isso acontece. Acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Não é nada especial. Oh, você tem um problema. Porque eu acho que essa ideia de você falar assim, eu tenho um problema, aí você tem uma sensação de que você controla a coisa. De que, tipo, né, que você tem domínio sobre a coisa. Cara, isso é vida. Isso é aleatoriedade. Essas coisas acontecem. E abre o olho com essa sua amiga aí. Valen and Fabão. Qual sua visão sobre casamento e viver juntos? Eu detesto essa visão de namorar pra casar. Namorar já é complicação, já é uma complicação e às vezes dá uma vontade de mandar a pessoa pra baixo d'água pela falta de paciência. Admiro muito vocês. Acho que o Fabão pode falar melhor do que eu. Cara, então, enquanto uma pessoa casada há 10 anos e morando junto há 3 anos, é comum esse sentimento. De tipo, tem vezes que você quer ficar sozinho. Tem vezes que já virou pauta na minha análise de tipo, cara, eu só quero, existe, óbvio, um amor muito grande, só que eu quero ter meu momento sozinho. E tem aqueles momentos que você fica, nossa, que saudade, nossa, quero ficar junto. Então, cara, relacionamento é uma grande inconstância. Não tem um, 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 eu desconfio muito daquele casamento perfeito. Tipo, ai, que maravilhoso. Porque é uma inconstância. Quartos separados. Meu sonho. Nossa. Com certeza eu vou ter isso. Quartos separados. Quartos separados, com certeza. Tipo, eu não tenho a menor dúvida de que eu vou ter quartos separados se eu me casar. É trabalhar a individualidade, cara. Eu acho que o que mais pega é essa sensação de que você perdeu a sua individualidade. Eu acho que isso, pra mim, assim, é mortal. Eu acho que isso é que foi o start na minha análise. Que eu falei assim, acho que eu tô perdendo a minha individualidade. E aí foi como eu comecei a ficar meio biruta, assim. Tipo, não era uma falta de amor, não era um... É medo de se perder. É medo de eu me perder. Eu acho que é a coisa mais fundamental no relacionamento, assim, trabalhar. Olha, porque também tudo hoje em dia é sobre individualidade, assim, né? Você tem o seu Instagram, a sua rede social, onde você trabalha a sua imagem e você tem o seu jeito, a sua forma de pensar. É tudo, tipo, capitalismo. O capitalismo gera em torno de, tipo, trabalhar essa ilusão de individualidade. Então, você deseja comprar aquelas coisas. Você é toda hora estimulado a trabalhar a sua individualidade pra você ter um potencial desejo de consumo. Então, tudo é sobre individualidade. Quando você tem a sensação de que você vai perder isso, é como se você não fizesse parte do mundo, né? Tipo, você sai, você é desligado do mundo. Então, eu acho que a coisa mais importante é trabalhar a individualidade num casamento. Tipo, eu acredito num casamento, atualmente, onde as duas pessoas têm as suas individualidades extremamente preservadas. É só assim que vai funcionar. Viva a monogamia. Viva a monogamia. Com traição. Ai, por que você é contra a monogamia? Eu falei, mas quem é contra a monogamia? Eu não sou contra a monogamia. Eu amo a monogamia. Eu amo. Eu, enquanto uma pessoa não monogâmica, amo a monogamia. Eu amo a monogamia. Eu só não acredito que não vai haver traição em algum momento. É isso. E tá tudo certo. E não me conta também nada, não. Que essa coisa de ficar tendo relacionamento aberto, que o outro vai e fala assim, meu amor, peguei sei lá quem. Ah, vai tomate no teu cubo, irmão. Ai, calma lá. Ah, não. Ah, não. Não me conta, não. Não quero saber. Não, eu não quero saber o que que fez. E eu também. Não, e Lurem Kese também. Eu quero saber quem é. Não, eu não quero essa coisa de, ah, não, porque a Valen tem um relacionamento aberto. Eu não tenho relacionamento aberto no rabo. Ah, porque eu vi o cara pegando, sei lá, outra pessoa. Foda-se. Não pedi pra tu me contar. Enfim, foda-se. Acabamos. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês acharam que a gente falou muita merda aqui, se vocês discordam absoluto, em absoluto de alguma coisa que a gente falou, que provavelmente vai acontecer, porque eu tenho um dom de falar merda, bota nos comentários. Vai que a gente olha nesses comentários e faz um segundo vídeo de conselhos amorosos. Tamo aí pra isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, manda pra todo mundo, dispara. E aí? Uuuh! Obrigada, querida, muita felicidade. Meu Deus! Muito obrigado! Nem joins. Um ris לק Itacanho! Cadê o riskiro? Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, que amor, gente! Tá, vai, vou fazer um pedido. Ah, que maneiro! Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sineta, tamo junto. É meu aniversário. Fevereiro inteiro vai ser uma comemoração. 30 anos da Vale em Bandeira. Tamo junto. É nóis favorita. Vai, 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 vai. Tira pro alto, caralho. Rio de Janeiro não é Disney. Mãe! Cláudia!